Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Far Cry 6 e mais novidades sobre o jogo que foram, né, aí falado, dito, conversado com os envolvidos no projeto. Mas antes da gente começar, já arrebenta o botão do like que, bom, vocês sabem, né, ajuda demais o trabalho que fazemos aqui. Caso ainda não seja um inscrito do canal, te convido a conhecer os nossos conteúdos e se você gostar, se inscreva ainda hoje, ativando o sininho de notificações pra não perder absolutamente nada do que nós postamos aqui. Beleza? Combinado? Então é o seguinte, pessoal, eu acho que todo mundo aqui já conhece o maninho Joe Raptor, certo? Bom, a gente fala sobre ele aqui no canal sempre porque ele tem acesso aos desenvolvedores da Ubisoft pra entrevistas e sempre posta detalhes importantes sobre os jogos, né, da empresa. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição pra que vocês conheçam o canal dele, vale muito a pena. Pessoal, recentemente o Joe Raptor publicou um conteúdo muito bacana sobre Far Cry 6 porque ele conversou com um dos desenvolvedores. Como sempre, pra que todos vocês tenham acesso à informação em nosso idioma, eu estou trazendo uma versão traduzida pra vocês. Mas, repito, todo o crédito pelas informações é do Joe Raptor, beleza? Vamos lá! Final do jogo Depois que finalizarmos o arco principal de Far Cry 6, foi dito pelo desenvolvedor que Yara não vai ser um lugar vazio como Hope Counting, né? Ficou depois do final de Far Cry 5. Segundo ele, algumas outras coisas vão acontecer ali depois do final do jogo, mas ele não revelou o que é, obviamente. Isso é muito animador porque se você for focar nas histórias principais e zerar o jogo de maneira bem rápida, né, fora as missões secundárias que talvez ainda estejam disponíveis, ainda vai poder fazer alguma coisa especial que eles estão guardando pro pós-final do jogo. Eu tô bem curioso e, meu, eu não vou chutar nada por enquanto, mas e você? O que você chutaria? Sei lá, eventos? Não sei. Comente aqui, tá? O que que a Ubisoft vai usar pra manter o jogador preso ali no universo de Far Cry 6? Jogo base, não tô falando de DLC aqui, tá? Jogo base após você ter terminado o game. Vamos lá, não sei. Comenta aí. Jogar outra vez. Uma das coisas que sempre me incomoda em alguns jogos é o lance de você não ter como refazer certas coisas. Por exemplo, em alguns jogos depois que você termina, né, limpa certos fortes, postos avançados, tal, esse tipo de coisa, tá ligado? Acabou. Se você voltar lá, não vai ter mais nada, nada mais vai acontecer porque o lugar vai estar completamente vazio. Caso você queira revisitar o lugar pra lutar de novo, você tem que usar um NG+, e tal, né? Jogos que não possuem NG+, meu, ferrou mais ainda. Você vai ter que jogar outra vez do zero. Segundo esse desenvolvedor, nós teremos um recurso pra resetar os postos avançados. Algo como o que foi feito em Far Cry 5 e também em New Dawn. Ele disse que é diferente do que nós já conhecemos, tá? E que eles vão revelar mais detalhes nas próximas semanas. Eu acredito que eles vão fazer isso na Ubisoft Forward, tá ligado? Só esse recurso meio que já responde em partes um pouco do primeiro tópico que a gente falou aqui, não é mesmo? Algo que a gente vai poder fazer, continuar jogando, depois do fechamento da campanha principal. Eu não sei. Vamos ter que esperar mesmo pra ver, né, de fato o que eles estão preparando aqui. Modo Arcade. Far Cry Arcade não estará de volta em Far Cry 6. Isso porque aparentemente, né, dividiu a base de jogadores no jogo anterior. Então eles resolveram por não colocar aqui. Não sei, o que você acha disso, né? O operativo em dois jogadores na campanha tá mais que confirmado. Mais aprimorado também, segundo ele, em relação ao que foi em Far Cry 5. E mais uma vez, promete detalhes em breve. Mano, eu acho muito louco esse lance aí de você poder jogar a campanha. Mano, seja em um jogo que for, tá ligado? Não importa qual jogo que é. Se você puder, né, fazer a campanha com mais um outro colega, cara, isso é muito legal. Então, beleza, ponto positivo, deixa vir. RPG. O RPG, ele vai estar presente em Far Cry 6 sim, mas dessa vez ele vai ter um foco maior nos equipamentos, pessoal. Tipo assim, uma bota específica lá vai te dar, sei lá, melhor mobilidade, tá ligado? Uma roupa X talvez mais proteção ou menos proteção, esse tipo de coisa, tá? Nada como nível de inimigos, tudo bem? Lembra aquele lance do Odyssey onde o jogo te limitava a progredir porque o seu nível era baixo? Então, pelo que eu entendi, aqui vai ser uma mecânica mais parecida aí com o que a gente vê em Valhalla, tá ligado? Ou seja, você tá livre pra explorar locais de alto nível, com certeza, mas você vai precisar, né, ser um pouco aí mais ligeiro, mais sagaz, usar mais o seu modo furtivo interior, tá ligado? Enfim, você vai ter que ser mais tático e isso, na minha opinião, é muito legal. Esse lance de barrar o cara, mano, é muito arcaico, é muito antigo. Eu ainda não consigo acreditar como que em 2018 eles colocaram isso ainda no Odyssey, tá ligado? Mano, o que a gente penou com aquele jogo, existem vários outros do mesmo tipo, né? Mas os desenvolvedores, né, recentemente, estão abrindo mais a mente aí e vendo que essa é uma proposta muito errada, cara. O cara não gosta, tem jogador, né, que gosta, claro, de ficar lá, grindando e fazendo barra, mas tem outros que não, cara. Ela quer simplesmente jogar a história e vai, pá, imagina, você ser barrado na história porque você não tá no nível certo pra ir em tal região. Isso é horrível, é ridículo. Então, legal, em Far Cry 6 não vai ser assim, ponto. Raridade. Galera, sim, tá? Foi dito que não vamos ter mecânicas como raridade nas armas e nos equipamentos também. Tá ligado aquele lance de arma lendária, mítica, épica, esse tipo de coisa, tá? A gente não vai ter. Claro que cada arma vai ter uma vantagem, né, ela vai ter o seu perk, a sua vantagem, o seu atributo especial e tal, mas não foi detalhado ainda como isso vai funcionar no jogo. Creio eu que bem perto tá deles mostrarem isso assim na prática, saca? Provavelmente, muito do que a gente tá comentando aqui, né, e até já falamos nos vídeos anteriores, a gente vai ver em detalhes na próxima Ubisoft Forward. A empresa já anunciou que nós veremos mais sobre Far Cry 6, só não falou o que exatamente, né? Eles já lançaram lá um line-up e tal, mas não detalharam. Eu aposto em um gameplay real detalhado, tá, mostrando muito das mecânicas que já foram divulgadas. O que nós vimos até aqui no quesito gameplay, né, foi tudo cortado, em formato trailer, aquela coisa, né, pra revelação mesmo, mas pra detalhar, pra mostrar pra galera, ó, assim funciona tal coisa, assim funciona aquele tipo de coisa, essa mecânica é desse jeito, aquele outro, eu tô apostando num novo gameplay robusto agora neste evento da Ubisoft Forward. Será? Bom, vamos esperar pra ver, né? Lembrando que nós vamos cobrir o Ubisoft Forward aqui no canal, começando às 14h30. Então fica ligadão e não perca por nada. Vai ser uma honra ter a sua companhia aqui com a gente dia 12 desse mês, próximo sábado, às 14h30. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e não se esqueçam, né, de deixar o seu like, compartilhar e comentar também, dizendo o que mais te chamou atenção no jogo até agora e quais dessas novidades que eu falei nesse vídeo te atraiu mais ou te atraiu menos. Beleza? Não se esqueça de dar uma olhadinha na nossa lojinha virtual com itens exclusivos feitos só pra você. Gostando, adquira com a gente. Siga o Lil também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde é o lugar que eu trago mais novidades em tempo real, até mesmo antes, né, de fazer um conteúdo aqui pro canal. E também no Instagram pra conhecer os nossos bastidores de pertinho e participar de sorteios exclusivos, tudo bem? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E até o próximo vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.